Bora lá que hoje eu vou tá ensinando vocês a como jogar a One Fruits Você tem várias opções pra escolher Sendo pirata, marinheiro, caçador de recompensas e revolucionário Mandando bem a real pra vocês, o pirata é o pior na minha opinião Porque o pirata você só pega uma espadinha e mais nada Se você for marinheiro, você ganha uma espada e ajuda dos almirantes e marinheiros Se você for caçador de recompensas, você ganha a bandana dos ouro que dá afiação 4 em todas as espadas Uma espada de 20 de dano e uma maior chance de pegar a família Mihawk que dá pilhagem 3 E se você for revolucionário, você ganha um estilo de luta muito roubado Como eu sei que a maioria vai escolher pirata, eu escolhi aqui o caçador de recompensas só pra mostrar pra vocês Aí ó, já peguei aqui a minha bandana dos ouro e equipe ela Aqui também eu posso escolher minha raça entre mink, tritão, ciborgue, skypea e só Na minha opinião, a mink é a melhor raça do jogo porque ela tem o despertar, então eu vou virar mink Aqui tem várias profissões também, como atirador, médico, cirurgião e ferreiro, construtor e cozinheiro, arqueólogo e espadachim No início, o melhor de todos é o médico Eu vou até escolher meu médico aqui Mas pra zerar Adam, você precisa ser arqueólogo pra você encontrar os polinglifos Mas como eu não vou zerar Adam agora, eu vou ser médico mesmo E aqui tem minha random family E eu peguei a família G! Essa é a melhor família do jogo porque eu ganho o dobro de points up XP Na real não é que eu ganho o dobro, mas é que conta como o dobro Eu upo duas vezes mais rápido E eu vou usar aqui os points up que eu ganhei E nesse saco eu posso pegar comida Peguei uma carne Essa carne é bem útil pra você não ficar com fome aqui no jogo Esses barril te dá minério, então é muito bom você pegar ele E se você escolher no começo caçador de recompensa Não tente usar a espada Porque você não tem nível suficiente pra usar ela Eu recomendo vocês derrotar um marinheiro ou um pirata Mais um pirata né Vamos derrotar esse pirata aqui rapidinho E tentar pegar o drop dele Valeu amigo! Tá, eu não peguei a espada dele Então é melhor derrotar outro Tá, esse aqui vai ser mais um pirata que eu vou derrotar Vocês estão vendo que eu vou derrotar ele na mão Então é bem fácil Aí, agora eu acho que eu peguei a espada Não, não peguei Bom, eu não tô tendo a sorte de pegar a espada de pirata Mas eu não quero bater no marinheiro Ai, pirata vindo atrás de mim Mas se você não conseguir pegar a espada de um pirata É só você fazer uma de diamante com as mineras que você conseguir Pronto, fiz minha espada Uma espada de diamante dá 7 de dano Mas se eu colocar a bandana dos ouros no shift e pegar ela na mão Ai! Tá, com isso eu não contava Essa espada vai dar 12 de dano Agora você usa ela pra farmar Mais uma coisa Cuidado com bater em marinheiro Porque se você bater em um marinheiro Todos os marinheiros que estão em volta vão vir atrás de você Então toma cuidado Aí, mas eu vou derrotar todo mundo que tá por aqui Como eu sou médico, eu uso minha cura E tem que tomar cuidado pra eles não me derrotarem também Deixa eu pegar só esse drop Aí, valeu Agora eu já tenho uma armadura Pronto, isso daqui vai me ajudar E vocês devem estar se perguntando Por que serve points up e XP Bom, vou mostrar pra vocês agora Deixa eu só derrotar esse marinheiro aqui antes E o amigo dele já tá vindo me bater Pronto, bati aqui Ai, já derrotei em um Agora vai ser só derrotar outro e boa Eu recomendo vocês sempre fazer o acumulado Porque ele é o melhor Eu tô no nível 5 e com apenas um eu já fui pro nível 6 E aqui eu tô com 3 de XP E com 2 já fui pra 15 E o XP aumenta a minha vida lá no superior direito Então o acumulado é bem útil Agora vocês devem estar se perguntando Como consegue uma fruta E isso é bem fácil Quando você estiver jogando Você vai encontrar alguns baús espalhados pelo chão Tipo esse daqui Aí é só você ficar batendo nele Ele vai dropar E na Adam tem vários vendedores Que nem esse Lau aqui E esse Lau é vendedor de espada Onde você consegue comprar algumas espadas Mas o que eu quero é fruta Então eu preciso desse Lau aqui Que vende chaves pra abrir baú de fruta Então eu pego meus dinheiros e faço dinheiro acumulado E compro a minha chave Aí eu coloco a chave em cima do baú E seguro na tela Eu clico com o botão direito Pra pegar minha fruta Que no caso veio A Bunny Bunny Tá essa fruta é péssima Mas vocês já aprenderam como pegar a fruta E agora eu vou ensinar pra vocês Como pegar os haki E agora eu peguei a espada de pirata Demorou mas veio Se você abrir a crafting table Tem vários haki Mas não basta apenas craftar Você tem que aprender os haki Com raiding E falando com o rail Ele troca o treino de haki Pro chapéu de palha E esse chapéu de palha Você consegue nada mais Nada menos Do que derrotando o Luffy Tem algumas formas de encontrar o Luffy Achando o cartaz dele aqui no chão Que nem esse daqui do Bjuk Que é só você pegar Ou vindo no Lau E comprando cartazes de procurado E assim é a forma mais fácil Porque o cartaz do Luffy É muito fácil de se encontrar desse jeito Então é só ficar abrindo E ver se vocês tem a sorte De tirar o Luffy Que nem eu não tive a sorte Mas é só você ficar repetindo Esse processo aí Que você vai conseguir o cartaz do Luffy Quando você conseguir o cartaz do Luffy Você coloca ele no chão E derrota ele né Mas no nível que eu tô Que é nível 6 Eu não consigo derrotar o Luffy Então eu vou setar a força Só pra vocês verem como funciona Aí assim tá bom Eu venho aqui e dou o tapa do Luffy Pronto ele dropou tudo E ele não dropou o chapéu de palha Até porque tem chances de dropar Então eu vou colocar mais um Luffy E vou ver se eu tenho a sorte Tá esse daqui já dropou Mas não se esqueça Vocês precisam de dois chapéus de palha Pra prender os Hakis Então eu vou derrotar mais um Luffy Pronto esse daqui dropou Ah aproveita os drops de vocês E faz tudo dos negócios acumulados Que vai te deixar bem forte Eu venho aqui com o Rayleigh E troco os chapéus de palha Pelo treinos Agora eu tenho os dois treinos de Haki Colocando no chão vem o Rayleigh E se eu derrotar esse Rayleigh Eu vou poder usar o Haki Então eu já vou derrotar os dois logo Só cuidado ele é bem forte Agora eu tenho 17 fragmentos de Haki Conforme vocês vão passando de level Você vai ganhar esse Despertar Haki E ele serve pra você fazer o seu Haki do Armamento E você pode fazer o da Observação normal Aí você já tem os dois aqui Como você já treinou Você pode usar o Haki do Armamento E também pode usar o da Observação Que te deixa invencível por 10 segundos Desse jeito você já tá bem poderoso Aí você já tá bem forte Tem a sua fruta Que no caso eu peguei a Gomo e o Gomu no Mi Só pra mostrar pra vocês E acho que chegou ao limite E eu vou falar que não chegou A Gomo por exemplo tem vários ataques Até mesmo a transformação do G4 Mas tem como você ficar mais forte ainda Despertando a sua fruta Eu vou ensinar isso pra vocês agora Se você encontrar um Doflamingo Ele vende essa Rage Por duas estrelas Que você consegue a estrela vender na Mera Pra ele A Gomo Ou a Opie Aí você consegue essas estrelas Aqui eu tô com duas Mera Mera E vou vender pra ele Pela essa estrela Eu pego essas estrelas E compro a minha Rage Coloca a Rage no chão E aparece o Katakuri E se eu derrotar esse Katakuri aqui Vai ser a primeira parte De eu despertar minha fruta Só que ele é bem poderoso Cuidado É, ele é muito poderoso Tipo, muito, muito Então cuidado Então quando você conseguir Derrotar o seu Katakuri Que nem eu tô lutando com esse daqui Ele vai cair no chão E quando ele cair Nasce o Doof e o Nika Era pra nascer o 1 Mas o Bugoi nasceu o 2 Aí você tem que derrotar o Nika E pronto Sua Rage tá concluída E você também pega o cachecol do Katakuri Que te dá uma regeneração muito absurda Nisso você abre esses dois baús aqui Que eles vão te dar prêmio, né Era pra ser 1 Mas eu tô com 2 Então é bom Nossa, tô rico E normalmente sua fruta já tá despertada desse jeito Que nem aqui Eu liberei o Gear 4 Snake Man Aí ó, bem bonito Mas se você for a Gomo Tem como você ficar mais forte ainda Você vem no Doflamingo E você consegue comprar O Despertar do Deus do Sol Nika Com esses fragmentos aqui E esses fragmentos você consegue com o Marco O cara da Fênix Derrotando o Marco Você pega muito fragmento Muito não, né Eu peguei 3 Aí você vai derrotando até acumular 9 Que nem eu já tenho 9 E você consegue os cartazes dele Igual do Luffy Ou no chão Ou comprando Aí eu venho aqui Compro o Nika E uso o Nika Agora eu liberei o Nika Às vezes se o seu Envy tiver bugado Ele pode dar uma bugada Então eu recomendo você dar um Give nele Mas só vai funcionar se você tiver feito isso Despertar da fruta Senão mesmo se você usar comando Você não vai conseguir usar Então aqui ó Barra, Give, Gear 5 Aí você usa esse E pronto Você virou o Nika Agora que você já tá forte Já é o Nika Só falta você enfrentar o Goldy Roger E pra isso você vai precisar falar com o Jinbei O Jinbei pode trocar a sua profissão Com apenas 30 esmeraldas As esmeraldas você vai conseguir com essas caixas E você muda a sua profissão com ele Aí você escolhe arqueólogo Pra zerar a Adam Pronto E essa bússola vai te levar Ou pro baú mais próximo Que nem tem um baú aqui Ou pra algum ponegifo Pra você abrir Tipo esse ponegifo aqui Segurando o Shift Ou apertando o botão direito Ou segurando na tela Você abre o ponegifo Aí ó Tô abrindo ele Tá tremendo tudo Tá tremendo tudo Aí tá abrindo Vamos ver o que vai vir Tá Vem o Goldy Roger Aí você enfrenta o Roger Se torna o Rei dos Piratas Mas eu não vou enfrentar não Vou deixar pra vocês Agora eu vou ensinar vocês A como instalar a Adam Primeiro eu vou ensinar vocês A passar do encurta É fácil Tá aqui Você desce E clica pra prosseguir Aí vai abrir uma nova página Agora você vai ter que esperar Passar os 10 segundos Se abrir isso daqui Você só fechar Que tem um x aqui em cima Fecha aí E se abrir outra página Fica fechando a página Que aí você vai conseguir Baixar rapidinho Galera Infelizmente Eu tenho que colocar o encurta Porque senão O Youtube bloqueia o vídeo Tá Então é só esperar aqui Isso funciona pra celular E pra computador E pronto Clica aqui E já vou tá no download Isso é na Behiver E na Ressource Então já ensinei a primeira parte Quando eu não tenho celular Eu vou pedir pra um amigo meu Que tem celular E joga Minecraft no mobile Gravar esse vídeo pra mim E eu vou ensinar na HANA Aqui por cima Eu já tive celular Já joguei muita Adam Então eu sei fazer isso Depois de baixar Adam Eu recomendo vocês Baixar algum aplicativo Que mexe nas pastas E na memória do seu celular Eu recomendo usar arquive Mas também tem vários outros aplicativos Aí no Google Play Store Ou no Google normal Que vai ser de graça Tá ligado Então é só você baixar E a Adam vai vir assim Compactada Primeiramente você vai ter que extrair a Adam Bem certinho aqui Você extraia a Adam E vai surgir a pastinha ali A Onifruits Até porque essa é a Adam Que a gente tá usando Mas vocês podem usar qualquer Adam Não tem problema Tá ligado E assim que você extrair a Adam Você vai abrir a pastinha dela E vai ter dois arquivos Vai ter a Behiver Packs E a Resource Packs Galera Isso é bem importante Você copia esses dois arquivos Só que você vai colocar Em lugares diferentes Eu recomendo você copiar Um e depois copiar o outro Tá ligado Pronto Você copiou aqui o arquivo Como você pode ver bem bonitinho Você vai ter que encontrar A pasta do seu Minecraft Aqui no seu celular Aí você abre aqui E fica procurando A pasta do Minecraft Aí files Games Com o .mojang Aí ele foi um meio rápido Aqui né Mas se você voltar Tem várias pastas Como o Behiver Packs Que eu tô passando aqui Uma aula por cima E aqui tem a Resource Packs Você joga a Behiver Packs Ou a B Dentro de Behiver Packs E a Resource Dentro de Resource Packs Aí a Adam já vai estar No Minecraft Porém agora Eu vou ensinar Como ativar a Adam Agora eu vou ensinar pra vocês Que é do computador Primeiro vocês vem em opções Armazenamento E vem aqui Para a costa de comportamento Se tiver uma versão antiga da Adam Vocês excluem E faz a mesma coisa Em pacote de textura Se tiver a versão antiga Você exclui Se não tiver Nunca baixou uma Adam Vou ensinar agora do zero Você aperta a tecla Windows mais R E escreve Porcentagem App data Porcentagem Dá ok E vai abrir essa pasta aqui Você vem em app data Local Packages Minecraft Se tiver o Java Não é tá É só o Minecraft Local state Games Com.mojang Aí você coloca A Behiver Aqui na Behiver Você vai colocar essa pastinha aqui E clica pra extrair Normalmente Como eu já tenho Eu não vou extrair E a Ressource Você coloca aqui Em Ressource Packs E faz a mesma coisa É só extrair Aí você abre O seu Minecraft Normalmente E essa parte É pra celular E computador Vocês vão jogar Criar novo mundo Vocês descem pra experimentos Ativa todas as opções Tem que ativar todas Vem em pacotes de comportamento E coloca a Adam Que você quer No caso A OneFruits Vem em pacotes de recursos Se a OneFruits Já tiver Você só ativa Isso daqui Se não tiver Você vem disponível E coloca ela Vai em dicas Ativa o Sheets E o Minecraft Education E agora é só criar o seu mundo Quando o seu mundo Criar ele já vai ser feito Com a Adam Bom Eu não sei se eu acelero Ou se eu dou um corte Porque algumas pessoas Podem falar que o vídeo É fake Mas aí Já até apareceu Sem cortar Sem nada OneFruits Adam Como vocês podem estar vendo Já vai abrir aqui O meu mundo Com a Adam Aê O meu mundo finalmente abriu E como vocês podem estar vendo Eu estou aqui com a Adam OneFruits